A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta, 26 de janeiro, a Operação Parvo, com o objetivo de combater o mercado negro de compra e venda de ouro, oriundo de garimpos ilegais na região de São Gabriel da Cachoeira. No total, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão, além de interrupção de atividades econômicas e sequestro de bens e contas bancárias. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e outros estados como São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Goiás. Segundo o delegado que acompanhou as investigações, a quadrilha estava sendo investigada desde 2009. Com a venda do ouro, o lucro aproximado da quadrilha chegava a 3 milhões de reais por mês. Nós temos grandes financiadores da atividade, eles enviam de 2 a 3 milhões de reais por mês para compra de ouro na cidade de Manaus, ouro de todos os tipos de origem. E esse ouro era remetido através dos correios, sabegues ou transportadores, para a casa das pessoas investigadas mesmo, ou para parentes. Ou seja, era todo um comércio às escuras mesmo. A retirada de ouro provenientes de garimpos ilegais sem nenhum controle ou autorização dos órgãos estatais é considerada atividades criminosas que fomentam o garimpo ilegal, além de financiar o contrabando nas áreas de fronteiras. Obrigado. Obrigado.